Olá, sejam bem-vindos ao Tela Política, um programa original da plataforma digital do SBT Interior. Meu nome é Juliano Boccater e hoje a gente continua a série de entrevistas com os prefeitos das maiores cidades do Noroeste Paulista. Hoje a gente recebe aqui no Tela Política o prefeito Ed Thomas, de Presidente Prudente. Seja bem-vindo, prefeito. Quero agradecer, Juliano, e cumprimentar a todos essa oportunidade de falar em nome da população de Presidente Prudente, capital do Oeste Paulista, e podermos juntos aqui transmitir a informação, que informação é direito do cidadão. Muito obrigado. A gente que agradece. Prefeito, a gente está finalizando aí um processo que o mundo está passando, que é o da pandemia. E as prefeituras já estão se preparando para retomar a administração, colocar a administração nos trilhos depois dessa pandemia. Como que está o planejamento de Presidente Prudente para voltar a cidade aos trilhos com tudo normal? Juliano, quando nós assumimos já em janeiro, em janeiro, fevereiro, essa foi a primeira atitude. Ou seja, o enfrentamento da pandemia, cuidar das pessoas com todos os protocolos, mas já pensando, sim, numa retomada. Até porque a economia caminha lado a lado com a saúde. A economia financia a saúde. Já naquele primeiro momento, nós colocávamos a frase, né? Cidade aberta depende de você, da responsabilidade de cada munícipe, de cumprir os protocolos, de se proteger. Ou seja, preparamos toda uma rede de saúde, separando o que era Covid e o que era comorbidades. E aí nós já tivemos, logo de cara, na primeira semana, os primeiros resultados. Ou seja, as UPAs que nós temos, Cidade Norte, Cidade Sul, Covid, os postos de saúde com morbidades. Conseguimos montar 40 leitos, certo? Leitos esses financiados pelo município, mas principalmente pela iniciativa privada. E os empresários que nos fizeram doação, desde camas tecnológicas, desde suportes de soro. Enfim, conseguimos montar leitos de enfermaria, salas respiratórias. A partir daquele momento, a gente conseguiu vencer a batalha. Mas sempre pensando que um comércio aberto, o sofrimento seria menor. Hoje a gente vive um período muito, mas muito especial. Ou seja, já estamos chegando a 190 mil primeira dose. 190 mil habitantes com a primeira dose. E superando 100 mil com a segunda dose. Avançando com as nossas crianças de 12 anos. E já vacinando com a terceira dose. A nossa população idosa acima de 80 anos de idade. É um enfrentamento diário. O comércio agora passa a ser fortalecido. Tanto é que no desfile de aniversário, Juliano e telespectadores que nos acompanham. Nós fizemos no Calçadão de Prudente. Onde o sofrimento maior foi de quem perdeu aquela pessoa amada e tão querida. Logo depois do sofrimento da economia. De CNPJs que infelizmente deixaram de existir. Portas que foram baixadas. Fizemos toda essa festa sem nenhuma pompa. Mas para aumentar a autoestima do nosso comércio. E a nossa Secretaria de Comércio tem trabalhado para fortalecimento dessa nossa economia local. O senhor tocou num ponto muito importante que é a economia. As cidades dependem da economia para elas gerarem emprego, gerarem arrecadação. Na pandemia, muitas cidades, e Prudente não foi diferente, ela perdeu postos de trabalho. Ela teve fábricas, indústrias, comércio fechado. Como que está o planejamento da prefeitura para trazer essa economia de volta e retomar? Existe algum programa específico, algum projeto especial de incentivo fiscal, por exemplo, que possa retomar essa economia, já que Prudente é uma cidade forte na região dela? Juliano, se você nos acompanhando e quem está nos assistindo, aqui atrás, nos nossos balcões, é aquilo que o presidente Prudente produz. um pouquinho do que a gente produz, desde a nossa pimenta, do nosso shoyu. Prudente manda para todo o país e exporta a maior lavoura de batata doce do Estado de São Paulo e uma do Brasil, se não for realmente a maior. Ou seja, é essa a valorização de quem está aqui. A gente focou em fazer decretos desburocratizando, desde um simples alvará, tirando um ponto, tirando uma vírgula, para que as pessoas pudessem abrir as suas portas. Nós pegamos aqui, represados, 1.600 empresas com alguma situação burocrática travada. Ou seja, hoje nós temos 65 empresas. Planejamento com a Secretaria de Finanças, com a Secretaria de Comércio e Desenvolvimento Econômico, trabalhando junto, não deixando parado, não deixando engavetado, fazendo essa retomada. E, apesar da pandemia, nós crescemos muito durante toda essa situação de tragédia. O nosso Banco do Povo foi campeão no Estado de São Paulo em abertura de créditos durante a pandemia. Ou seja, levando esse recurso para aqueles que querem empreender, gerar emprego e gerar renda. E eu costumo dizer, desde a pipoca, desde o cachorro-quente, do lanche, até a grande empresa, todos têm que ser tratados com muito, mas muito respeito. E a gente está vencendo isso todos os dias. É uma burocracia que a gente chama de burocracia do país. Deixar as pessoas trabalhar. Um prefeito que tenha a responsabilidade, os secretários também, de receber a todos. E eu não fico esperando que o comerciante venha até a Prefeitura Municipal ou numa secretaria. é se adiantar ao problema. É ir até ele e ver qual a real necessidade. Como fomentar mais isso? Valorizando quem já está. Fazendo a lição de casa. Como vou chamar um empresário de fora se não estou cuidando de quem está aqui dentro? Então, dentro dos nossos distritos industriais, tirando toda a situação difícil que eles viveram, é deixar eles construírem vários barracões. A gente sabe e todos sabem que quem emprega neste país é o chamado micro, é o chamado pequeno e é o chamado médio. São eles que, de cada dez empregos, seis ou sete são fornecidos por pequenas empresas. Uma família abrindo uma empresa cuidando de quatro pessoas já é muito importante para a cidade. Então, todo esse incentivo, toda essa presença e todo esse recebimento de quem está e de quem queira vir. Quem está nos acompanhando agora, entre em contato com a Prefeitura Municipal. Eu quero muito te receber e colocar a sua empresa aqui. Estamos buscando áreas para abrir novos distritos e minis distritos industriais nos bairros, naquelas áreas que são inservíveis, que estão abandonadas com lixo, com mato, que pertencem à Prefeitura. Nós queremos colocar as vilas de trabalho, os minis distritos industriais, arranjos produtivos locais e deixar as pessoas trabalharem. A Prefeitura sabe que existem vários pilares da economia. Um dos pilares da economia de Presidente Prudente é a pecuária e a famosa batata doce. A gente sabe também que existem uns pequenos produtores em volta e em torno da cidade que também ajudam a economia da cidade. Para esse pessoal, para essa gente, qual é o programa que a Prefeitura está disposta a fazer para retomar a economia junto com eles? Uma das atitudes que nós tivemos foi trazer de volta a Secretaria da Agricultura. Não condiz com o tamanho de Presidente Prudente, 230 mil pessoas, num entorno à agricultura familiar. Mais do que isso. Prudente é capital administrativa, mais de 50 municípios. Ou seja, é capital do interior. Eu acredito na agroindustria. E, acreditando nisso, reativamos a Secretaria da Agricultura, que fica agora no nosso recinto de exposição. Ali será implantada a nossa central de alimentos, como se fosse um mini-SEASA. Mas Presidente Prudente, por si só, não consegue abastecer. É onde a gente chama todo o entorno, todas as cidades, assentamentos que temos, sitiantes, temos a terceira bacia leiteira, temos a nossa batata doce, enfim, temos o valor agregado do queijo, buscando o SUASA. Nós temos aqui o CIOP, o nosso consórcio de municípios, mais de 23 municípios, neste selo, que uma cidade pode vender em outra cidade aquilo que essa nossa gente produz. Todo esse apoio já está sendo construído desde janeiro. E, dentro, em breve, será implantado para que essas pessoas tenham o seu espaço sem atravessador. É claro que há um fortalecimento geral, uma agregação geral, uma simetria de secretarias. Ou seja, a agricultura, um desenvolvimento econômico, com o planejamento, com a saúde, com a vigilância sanitária, com o artesanato. Dá para fazer tudo isso. Dá para juntar toda essa gente e entregar os espaços. Nós já fizemos isso aqui no grande espaço IBC, como já fizemos no Matarazzo, promovendo as feiras para que essas pessoas saiam de casa e possam vender, possam buscar, acima de tudo, oferecer um produto e ter geração de renda local, mas sem pensar no regional. Prefeito, a gente falou já de pecuária, a gente já falou do pequeno produtor, a gente já falou do comércio e a gente sabe também que um dos termômetros da economia é a construção civil. O presidente Prudente tem recebido empreendimentos, mas esse ritmo caiu, de construção de novos apartamentos, de novos bairros. Isso é um termômetro para a economia. Como que hoje a cidade está lidando com essa situação e atraindo investimento? Qual é o programa que a prefeitura está fazendo? Porque a gente sabe que esse termômetro é muito importante para a economia. Olha, as estatísticas foi essa que você colocou, Juliano, da queda, do menos construção, eu creio que em São Paulo e em todo o país. O presidente Prudente, a partir do momento que nós passamos a conversar, o diálogo tem sido constante com o grupo de empresários de presidente Prudente. A partir do Covid, das doações que eles fizeram para a nossa saúde, nós firmamos um elo muito, mas muito forte, para que a cidade não parasse. O presidente Prudente vai encerrar esse ano entregando 17 mil moradias entre apartamentos, casas, novos empreendimentos, e a gente procurando dar a celeridade naquilo que é uma prerrogativa e uma responsabilidade da prefeitura de deixar realmente as coisas fluírem. Nós tivemos, bem recente, o investimento do residencial Evidências, que é do Chitãozinho e Chororó, escolhendo o presidente Prudente por menos burocracia, mas a gente quer zerar isso. Ou seja, e outros empreendimentos, e outras incorporadoras. Mas a que ponto pode chegar dessa forma? Nós temos um contato com o Grupo Lidera, que é um grupo de empresários, com o CODEP, que é um conselho de construção de presidente Prudente, com a Associação de Empresários, o EPP, União das Entidades de Presidente Prudente. Um contato constante, reunião constante, e a humildade de ouvir deles a melhor ideia para a cidade, para quem quer empreender. Eu creio estarmos no caminho certo e termos sentido muito menos do que outras regiões toda essa crise que também atingiu a construção civil. Mas o presidente Prudente prospera. Nós temos recebido aqui toda semana empreendedores, pessoas que adquirem terrenos, está certo, para novos empreendimentos. Ou seja, nós já temos duas entradas, além da própria Assis Chateaubriand, da própria Raposo Tavares, entradas de Prudente que estão sendo, enfim, adquiridas para esses empreendimentos. Prudente cresceu 0,43% de pessoas vindo morar em Presidente Prudente, e o nosso número de empregos já supera em muito o número de desempregados. A abertura de vagas é grande. Sem falar um contato com o Sebrae, também com o Senai, porque todas as parcerias são fundamentais. É impossível hoje você administrar apenas com o público e as parcerias público-privadas com certeza elas têm prioridade hoje na cidade de Presidente Prudente. Prefeito, a gente está falando de desafios de agora, do momento pós-pandemia, mas a Prefeitura também tem enfrentado desafios antigos, como, por exemplo, o transporte público da cidade. A gente sabe que é um problema recorrente, que vocês têm tentado resolver essa situação, mas não têm tido muito êxito. Como está essa situação agora, atualmente? Com o que a população pode esperar do transporte público de Prudente? Nós tivemos cinco paralisações desde que assumimos. Vamos para nove meses de administração. um problema recorrente desde mil, desde 2017. 2017. Uma licitação ganha para exploração de dez anos. Infelizmente, não foi uma boa licitação. Certo? A empresa já enfrentava dificuldades a partir do momento que assumiu. Piorou durante a pandemia. Funcionários sem receber pagamento. E a nossa população sem transporte. e o transporte é uma obrigação pública. Mas um contrato foi assinado. Um contrato precisava ser realmente cumprido. Nós tivemos que fazer a intervenção. Já vamos para dois meses de intervenção. Os ônibus voltaram a atender a nossa gente. Não como eu gostaria. Nós temos hoje 57, precisamos de 70 ônibus ou mais para atender o Presidente Prudente. Bairros novos surgiram. E a nossa gente precisa desse transporte. colocamos na empresa 500 mil reais saudando os compromissos dos funcionários. Trabalhar de graça de forma nenhuma. Saudando até parte de 13º que não tinha sido pago. As cestas básicas da mesma forma. O transporte está fluindo. Nós temos dentro da empresa uma auditoria, uma intervenção. e eu estou esperando o resultado dessa intervenção para que assim, juridicamente, com toda a segurança jurídica de ambos os lados, a gente possa discutir ou romper esse contrato. A gente sabe que outro problema recorrente de Presidente Prudente são os procedimentos médicos represados, até mesmo antes da pandemia. Com a pandemia a situação piorou ainda mais. É reclamação em cima de reclamação da população com relação à demora para esses procedimentos acontecerem. Existe uma demanda reprimida e agora ela está maior ainda. Como está o planejamento da saúde para enfrentar esse problema e atender a população? Olha, nós temos em Presidente Prudente um hospital regional que é um hospital do Estado. Ou seja, atende aqui 43 municípios dos 53. Certo? Nós temos os nossos postos de saúde e as nossas UPAs. Uma rede muito forte. Nós temos a participação dentro do CIOP, de um consórcio de municípios onde Prudente tem a participação maior dentro desse consórcio que funciona dentro das UPAs. Ou seja, são contratos e compromissos que pegamos e que temos que cumprir. Mas não ficamos de maneira nenhuma de mimimi ou choramingando. Nós, junto com a nossa Secretaria de Saúde, junto com o Dr. Delto, com o Marco Aurélio, com os funcionários públicos dentro dos nossos postos, nós fizemos a parceria com a faculdade. Para quê? Para que a gente tivesse o CEM, Centro de Especialidades Municipais. Ele funciona como um AME, mas é municipal. E esse represamento, nós vencemos eles todos os dias. Certo? Desde o Raio X, que já não tem mais fila, mas temos ainda a dificuldade com o ortopedista, temos a dificuldade com o neurologista e a nossa rede, os nossos funcionários públicos treinados na chegada do posto para que o médico indique o CEM, o nosso centro de especialidades, para que esses exames sejam feitos e para que essas pessoas sejam realmente atendidas. Nós chegamos aqui, nós não tínhamos Raio X funcionando. e Raio X que nós consertamos, colocamos para funcionar, mas ainda falta muito. Saúde não é gasto, é investimento, mas esse engajamento de funcionários com os nossos profissionais, com as parcerias feitas, todos os dias a gente vence mais um pouco. Nosso contato com o hospital regional, com o governo do Estado e com o governo federal para que a gente possa oferecer saúde não só para Presidente Prudente. Com certeza, mais de 40 cidades vêm buscar saúde em Presidente Prudente hoje. E é nossa obrigação não deixar ninguém no caminho. Prefeito, a Prefeitura já sabe quanto tempo ela vai levar para conseguir normalizar essa demanda reprimida na saúde? O menor espaço possível. Como eu disse, o de Raio X e outras especialidades, a gente está buscando fila zero para isso. Então, todos os nossos funcionários passam agora, Juliano, por um treinamento, porque quando o paciente chegar, o médico já tem que fazer encaminhado, já tem que fazer esse encaminhamento. É essa dificuldade que a gente está enfrentando dentro da rede, que é o encaminhamento, no que a gente está debruçado, porque se o encaminhamento acontecer, com certeza o atendimento é mais rápido. Eu espero e acredito que até o final do ano a gente consiga, sabe, tirar todo esse represamento e dar o melhor atendimento, seja para aqueles que estão doentes, seja crianças, idosos, nós temos feito o mutirão pela vida. No sábado, nós fizemos no maior bairro, João Domingos, onde a gente leva oftalmologia, radiologia, onde a gente leva o aleitamento materno, onde levamos a saúde animal, onde levamos, acima de tudo, a autoestima das pessoas, ou seja, pegando todos esses casos, principalmente saúde bucal, crianças que estão voltando às aulas, para que, nesse mutirão pela vida, que funciona das oito até meio-dia, uma hora, uma vez por mês em grandes bairros em Presidente Prudente, para que a gente consiga fazer esse encaminhamento, esse debruçamento nesse atendimento. E, além, do fortalecimento dos ESFs, que é a estratégia de saúde da família, que é ir na casa, que é fazer aquela medicina antiga, que não é antiga, ela é bem presente hoje, principalmente pós-pandemia, é de buscar esse doente, de ver como eles estão. A população idosa tem aumentado, nossas crianças ficaram dentro de casa, cuidando da depressão infantil, da parte psiquiátrica também. A gente não está se descuidando de nenhum detalhe, a gente está fazendo isso num todo, por toda a cidade. Prefeito, é a primeira vez que o senhor assume a prefeitura de Prudente, mas o senhor acompanha a vida pública da cidade há muitos anos, seja como vereador, seja como deputado estadual. agora na prefeitura, ficou mais fácil de consertar os problemas antigos da cidade ou continua a mesma dificuldade? Olha, eu creio que poderia ter sido feito muito mais por o presidente Prudente. O meu jeito de ser e a minha índole não me deixa fazer crítica ao que passou, mas, acima de tudo, eu tenho que tomar, acima de tudo, atitudes de buscar recursos. antes de assumir a prefeitura, já em novembro, eu estava em Brasília. Com muita tristeza, a gente via que a nossa cidade não estava credenciada dentro dos ministérios. Nós fizemos isso. Reativar o crédito da prefeitura para que a prefeitura possa comprar a Brasília. O primeiro projeto nosso aqui foi a zeladoria, limpar a cidade. Nossa campanha contra o lixo se chama Jogue Limpo com a nossa cidade. Jogue Limpo com a sua cidade. Está difícil vencer o lixo por causa dos adultos. Eu vou investir realmente na criança. Certo? O senhor falou de lixo. É uma dificuldade depois da outra. O senhor falou de lixo e o lixo, a destinação do lixo de Prudente é um problema recorrente também há muitos anos. A prefeitura já não tem mais local público habilitado para receber esse lixo e ela precisa de fazer uma contratação emergencial para que uma empresa possa fazer essa destinação correta. A situação hoje do lixo está resolvida na cidade ou ainda tem muita coisa para se fazer? Tem muita coisa para se fazer. É um problema que começou em 1997. Algumas situações foram feitas, mas o aterro já foi fechado. Nós estamos trabalhando junto à CETESB, junto à Secretaria de Meio Ambiente do Estado, junto ao Ministério Público para que a gente tenha como ainda pelo menos por 60 dias conseguir usar o aterro para receber o lixo e transportá-lo. Ou seja, fizemos uma licitação emergencial de transbordo. São 240 toneladas, mais de um quilo de lixo por dia por cada munícipe de Presidente Prudente. Essa fatura ia chegar e ela chegou agora na minha administração. Dava para ter feito mais? Com certeza. É possível fazer mais? É possível fazer mais. Mas a gente pede todos os dias em nossa campanha para jogar limpo com a cidade. Ou seja, tem lugares que já passamos cinco, seis vezes. Ou seja, uma pessoa jogar restos de construção, sofás, vasos sanitários em avenidas, sendo que nós temos pontos de descarte, 13 pontos de descarte. Parece que as crianças já compreenderam. Alguns adultos ainda não. Mas nós vamos vencer essa batalha. Nós chegamos a depositar lixo em uma rotatória na frente de um shopping bastante popular. era para assustar mesmo. Aquilo é produzido por nós. Lixo é produzido por ser humano todos os dias. E a gente precisa ter essa educação ambiental. Investiremos bastante em educação ambiental nessa volta às aulas para que as crianças chamem a atenção dos adultos, para que tenhamos uma cidade mais limpa, um Estado mais limpo, um planeta, acima de tudo, que vai ser herdado por nossos descendentes. Mas limpar essa nossa sujeira. Nós temos aqui trabalhadores da Prudego, 300 que foram afastados durante a pandemia, mortes de varredores, morte de coletores. Comemoramos ainda essa semana Dia do Varredor, Dia do Coletor, Dia Nacional da Limpeza. A gente precisa ter responsabilidade, acima de tudo, e educação ambiental. O lixo é um problema de todos nós. Fortalecemos a nossa cooperativa Cooperlix, ainda com dinheiro de quando eu era deputado. esteiras que estão chegando agora para enfardamento. Mas a gente precisa fortalecer aqueles 90 trabalhadores que estão ali, das pessoas terem consciência da separação do lixo. Por isso, eu acredito nas crianças. Teremos que fazer esse transbordo. Vai custar dinheiro para a população, mas nós faremos. Tem que ser feito. Prefeito, a Presidente Prudente tem uma posição, um status de uma das cidades melhores para se viver, qualidade de vida do país. Está entre as 30 melhores do país. e a gente sabe que o índice de desenvolvimento humano de Presidente Prudente também é acima da média. Acima da média paulista, que já é mais alta que a acima da média brasileira. Isso facilita a busca por investimentos, isso facilita a busca por créditos no governo estadual e no governo federal. Agora, me diz uma coisa, dentro da tua casa, dentro de Prudente, a tua relação com o Legislativo é saudável hoje e ajuda você a buscar esses recursos? O Presidente Prudente está entre as seis cidades, ou as primeiras dez cidades ocupando a sexta posição dentro do Estado, entre as 30 do país, para se empreender também uma carreira e para se viver. Em números de 100 mil habitantes, é uma cidade em mortalidade, sabe, bem diminuta, felizmente, graças a Deus. Claro que esses índices, eles ajudam. Eles foram construídos lá atrás, não é do meu governo, mas é obrigação do meu governo manter ou melhorar todos esses índices. Tudo isso facilita quando a gente chega em São Paulo, quando a gente chega realmente em Brasília. Mas nós temos dificuldades aqui, nós temos muitos, mas muitos problemas a serem resolvidos. Mas a gente está enfrentando todo dia de frente. De que forma? Só o Executivo? Não. Junto com o Legislativo. Nós temos uma Câmara Municipal muito forte, uma Câmara Municipal, ela é muito diversa, porque nós temos médicos, nós temos professores, nós temos pintores, nós temos trabalhadores da saúde, da construção civil, enfim, gente da melhor qualidade, uma Câmara Municipal muito forte, que tem sido muito parceira, num diálogo constante, numa construção que o Prefeito Executivo envia o projeto, e eles com toda a liberdade de melhorar esse projeto e eu de compreender que aquilo não é para aquele momento e que pode ser para outro. O diálogo é sempre presente e com os 13 vereadores, sabe, no atendimento. Vereador é para-choque do povo. Eu fui vereador, estive deputado e sei que o Legislativo é o pedir, é o indicar, é o olhar da população e eu respeito todos os dias isso. O olhar do Legislativo, dos vereadores, me apontando problemas e, ao mesmo tempo, me apontando soluções. Caminhamos bem, também com o Judiciário de Presidente Prudente. Se o prefeito tem que sair daqui e eu farei até para discutir o lixo, seja com o Ministério Público, seja com nossos juízes, seja na OAB, a gente vai, conversa. Se a ideia da Câmara, se a ideia do Judiciário é melhor que a minha, com toda a humildade, eu vou fazer a ideia deles. É difícil fazer política em Presidente Prudente? Olha, a política eu não vejo como dificuldade. A política, quem coloca dificuldade é quem está dentro da política, certo? Muitas vezes, a pessoa imprime uma dificuldade para ter uma facilidade. Isso não é chamado de política, isso é chamado de politicagem, está certo? A boa política é conversada, é dialogada. Volto a repetir, se a sua ideia é melhor do que a minha, eu vou fazer a sua. Eu converso com os nossos coletores, com os nossos varredores, eu converso com os enfermeiros todos os dias, com a gente do comércio, que me passam ideias e que eu vou lá e coloco e dou crédito. Qual é o melhor ambiente da política? Dar crédito às pessoas, ouvir as pessoas. Quem ouve mais, com certeza, erra menos. Eu aprendi isso desde então, desde quando fui vereador e tenho implementado isso. É o meu jeito de ser, é a minha maneira de ser. A gente muitas vezes tem que dar dez passos para trás, recuar, para andar cem passos. Você recua cem metros para depois andar um quilômetro. Eu penso que seja dessa forma e tem caminhado bem. Prefeito, aonde o senhor se sente mais à vontade? Como vereador na Câmara, como chefe do Executivo ou como deputado estadual? Onde o senhor conseguiu se enxergar melhor? Eu acho que se eu não tivesse tido toda essa escola de como eu fui vereador e tenho muito orgulho disso, fui presidente da Câmara com as minhas contas aprovadas, o que é a minha obrigação? Se eu não tivesse sido, eu fui um mandato e meio vereador e quatro vezes por deputado. Eu tive uma grande escola na Assembleia Legislativa, certo? Convivi e convivo com muitos que me aconselharam. Eu aceito conselhos com facilidade. Eu sou apaixonado pela cidade. Eu estou muito agradecido de ser prefeito. O poder de estar aqui, isso aqui é só uma cadeira, é só uma sala. O mais importante é quem está ali, do lado daquela parede, quem está nas ruas. Eu gosto de estar com as pessoas. Isso não é populismo de forma nenhuma. Isso é simplesmente ter respeito ao outro, a opinião do outro. Então, todos me ensinaram muito, todo esse tempo me ensinou muito os 16 anos na política para trazer um pouquinho dessa experiência para o executivo. É um aprendizado também para mim, mas com humildade de ouvir realmente a todos. Executar, entregar uma obra é algo grandioso. Ao mesmo tempo que como deputado trazer o dinheiro e entregar ao prefeito também o era, mas poder entregar para a população, atender o pedido da população bem de frente, olho no olho, de poder ouvir, de ir em um terreno baldio, de mandar limpar, de ir em uma creche e ver que o ventilador não está funcionando, o ar condicionado, que a escola tem um trinco na parede e por um telefone, por um WhatsApp, a gente já fala com o secretário de obras, fala, vem aqui, conserta isso daqui, eu sou ansioso, eu quero as coisas muito na pressa e aqui no Executivo eu estou aprendendo, Juventus, que a gente tem que esperar um pouco mais porque é uma espera do governo estadual, é uma espera do governo federal, ninguém faz nada sozinho, eu tenho uma equipe de secretários grandiosa, grandiosa, que tem a caneta para resolver, mas também para ter a responsabilidade para responder logo depois. Apesar de toda essa dificuldade desse ano, o presidente Prudente está de pé, está de pé. Prefeito, para a gente terminar a nossa entrevista aqui, o que o presidente Prudente ainda não tem que o senhor gostaria de trazer para a cidade? Olha, se a gente for entrar na situação de ouvir a população, o emprego hoje é o maior projeto, a geração de renda e de emprego. A minha função é desburocratizar, é o que a gente tem realmente feito, qualificar essas pessoas, porque hoje nós temos vagas, nós temos hoje em Prudente perto de 300, 400 vagas, se não tiver mais de emprego, mas cadê a mão de obra qualificada? Eu estou debruçando isso, em cima dessas situações, de levar essa qualificação gratuitamente, desde a construção civil, passando pela saúde, chegando até um forno de uma confeitaria, ensinar uma profissão para as pessoas. então, é claro que buscar o emprego, convidar empresários e apoiar esse empresário hoje é o maior projeto. Nós estamos num patamar de estar entre as 10 cidades do Estado e entre as 30 do país. Claro que muita coisa foi feita e eu estou mantendo. Falta realmente muito a fazer. Primeiro momento, superar essa vacinação. Todo mundo vacinado primeira dose, segunda dose e terceira dose, que são os nossos idosos. a volta às aulas completa, completa, porque aí toda a economia estará também completa. Para que os jovens tenham a oportunidade de aprender e não deixar de lado aqueles que passaram dos 40 e 50, quando estão no ápice da sua experiência e o mercado de trabalho, Juliano, não absorve. Nós temos esse preconceito. Você tem experiência? Não, só não tem experiência porque não teve oportunidade. E quando você tem 50, você tem toda a experiência, mas está velho demais. A gente precisa romper essas situações, tá bom? E deixar as pessoas trabalharem, realizarem seus sonhos, porque elas, estando com esse projeto, elas não vão lembrar do prefeito, do vereador, do deputado, do governador, do presidente ou de nenhum político, de forma nenhuma, tá certo? Deixar as pessoas trabalharem e fazer voltar para elas o imposto que realmente é pago. É nisso que penso todos os dias. Prefeito Ed Thomas, de Presidente Prudente, mais uma vez, obrigado pela sua participação aqui no Tela Política. Um abraço a todos. Muito obrigado pela oportunidade. Ó, quem quiser nos visitar e empreender, é só vir para Presidente Prudente, terra de toda a gente. Prudente somos todos nós. Deus guarde todos. Obrigado. Esse foi mais um Tela Política. Obrigado, prefeito Ed Thomas, pela sua participação. E a você, muito obrigado pela sua audiência. Até a próxima.